Arco-íris da vida, canção bonita do poeta Benônio Conrado Saudoso poeta Benônio Conrado Viu com o sonho num campo distante Uma luz que descia do céu Bem mais clara que a luz da aurora Quando o sol da manhã rasga o véu Uma escada tocava nas nuvens E por ela grande multidão E vinha de olhos chorosos O exército de alguns poderosos De joelhos pedindo perdão Arco-íris da vida, canção bonita do poeta Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo, o homem dispaz Viu um homem descer numa nuvem Com um centro de ouro na mão Sua voz abalava as montanhas Nas palavras de um santo sermão Em mais clara dizia esse mundo Para Deus se tornou muito estranho Ninguém mais quer cumprir minha lei Mas em breve Mas em breve de volta estarei Para poder escolher meu irmão Arco-íris da vida Prolongue os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo, o homem dispaz Desperdei escutando as palavras Enviadas do santo pastor Meio em dúvida de tudo escrevi Essa trova de paz e de amor De uma coisa eu tenho certeza Que estamos bem perto do fim Por que não redimir nossas culpas Com aos outros pedindo desculpas E unidos cantarmos assim Arco-íris da vida Prolongue os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo, o homem dispaz Procurei descobrir quem seria Esse homem de tanto poder Que acabava a pravesa dos ventos E fazia a montanha tremer Por ser ele o filho do homem Seus olhos brilhavam na luz E saia a resposta fiel O lugar que sonhei é Betel E o homem por certo é Jesus Arco-íris da vida Prolongue os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo, o homem dispaz Arco-íris da vida Prolongue os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo, o homem dispaz É nóis! Se está gostando do canal Se inscreve, compartilhe nas redes sociais E deixe seu like Forte abraço do poeta Rafael Neto